Hoje é uma segunda-feira e esse prato que você está vendo é o prato do dia. É o filé parmegiana que você pode pedir, o parmegiana de frango ou o parmegiana de carne. Delicioso! Prato do dia, segunda-feira no Barão, você não pode perder. Você pode vir aqui degustar pessoalmente ou pedir no delivery que eles entregam pra você. Aproveita e baixe o aplicativo do Barão do Gonzaga, porque através do aplicativo você pode pedir aí. A entrega é gratuita, até 6km, com desconto de 10%. Tem o cupom lá, BARÃO10. Use esse cupom, baixe o aplicativo e aproveite. Barão do Gonzaga, parmegiana, bom apetite!